Eu me chamo Rafael Ribeiro, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Era proprietário de uma alta elétrica, né? Estava desanimado com o serviço. Eu era o dono da oficina, mas eu já não tinha aquilo mais como prazer. E eu estava sentado no sofá da minha casa, recebi uma mensagem do curso Inverter na Prática. E ali me despertou para uma profissão nova. Nunca tinha ouvido falar, assim, dessa tecnologia, nem de refrigeração, não conhecia nada. E aí eu printei a tela para salvar o telefone, para depois não perder o contato. Liguei para alguns amigos de refrigerista, né? Que trabalham aqui no bairro. E muitos falaram assim para mim, rapaz, aqui não tem ninguém que faça isso, não tem ninguém que trabalha com isso. E aí me despertou interesse. E aí eu consegui comprar o curso. Parcelei não sei quantas vezes no cartão. Fiz uma bancada aqui improvisada, né? Eu ainda estou montando meu laboratório em cima da minha casa, que hoje eu já vivo com centro de placa. Fechei a oficina. E aí eu comecei a estudar e eu me dediquei, né? Três horas da manhã eu estava aqui com o computador ligado, estudando e com as placas em cima da bancada, tirando dúvidas na plataforma. Assim, eu tive medo de não conseguir, por isso que eu me dediquei bastante. A plataforma é excelente. O professor tem uma forma de explicar que é assim, muito bacana. Aí eu peguei três ar-condicionado. O rapaz falou, esses três ar-condicionado estão parados aqui, na minha oficina, e eu não sei o que fazer. Eu peguei os três ar-condicionado, ele não acreditou muito, né? Depois de uma semana, eu fui lá e falei que os três ar-condicionado estavam funcionando, ele não acreditou. Eu testei os ar-condicionado aqui pra ele. E aí, quando eu acabei de testar, ele falou assim, rapaz, esse ar-condicionado já estava há quase dois anos parado na minha oficina. E aí ele me pagou o meu serviço, já... Aí foi mil e quinhent reais, eu cobrei quinhent reais em cada ar-condicionado. Daí eu já tirei... Já tirei o meu... O meu investimento, né? Uma parte do investimento. Aí daí criei coragem e já comecei a viver disso aí. Cara, muito bom. Então, você conseguiu recuperar já um investimento? Não, na primeira semana eu já recuperei. De repente... E aí...